Mas existe um número crescente de radicais lá e o governo francês tem adotado algumas medidas que têm sido, vamos dizer assim, para ser politicamente correto, mais prejudiciais ao povo judeu. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. E já está recebendo visita normal? Sim, sim, sim. A agência que nós acompanhamos, fazemos essa parceria já há quase 10 anos, a Gênesis Brasil, um abração aí, pastora Luciane, Gênesis Brasil. Já tiveram, inclusive, caravanas lá agora, né? Tudo bem, sem problema algum, graças a Deus. A gente espera que melhore ainda mais, né? Infelizmente ainda temos algum probleminha ali no norte, no extremo norte ali. É, divisa ali com a Síria também, né? Na verdade, mais próximo ali do Líbano, né? Os montes do Líbano ali. Mas, uma coisa muito pontual e a gente, o nosso roteiro também foge, foge esse local. Vamos com toda segurança, vamos voltar com toda segurança. Pastor, eu tenho visto notícia de muito retorno de judeu para Israel. Eu vi um, se não me engano, um diplomata da França, israelita, né? Na França, ele recomendando, foi isso mesmo, não sei se é fake news, tem que verificar. Recomendando que os judeus retornem a Israel, porque está havendo um movimento muito forte antissemita na Europa e em alguns países, principalmente na França. Principal, isso que eu ia dizer, sobretudo na França. Não é nada novo, né? O retorno dos judeus a Israel hoje, o que é Israel hoje, não é novidade. Mas, assim, em alguns países esse movimento está sendo muito forte, sobretudo na França. A França está passando por um processo de islamização, né? Não sei como é que a gente pode dizer isso. Muita gente, muitas pessoas, não só ali do Marrocos, do Norte da África, mas de todo o Oriente. Pessoas radicais, vamos dizer assim, né? Porque também não é todo o Islã, que são os praticantes do islamismo, são radicais. Não, não são, claro que são. Claro que não são, né? Mas existe um número crescente de radicais lá. E o governo francês tem adotado algumas medidas que têm sido, vamos dizer assim, para ser politicamente correto, mais prejudiciais ao povo judeu. Então, a última postura da França, inclusive nessa guerra agora, Israel com Hezbollah, o presidente Macron, ele tem se posicionado assim de forma, não tem mais aquele apoio contundente a Israel, né? Não tem, por questões comerciais, questões econômicas, provavelmente sim. A gente não sabe até que ponto, ou o que mais poderia ligar a França aos países árabes, né? Mas o número de árabes na França está crescendo muito. Na Europa, no geral, né? É, há quem diga que em 2050 vai ser Eurábia, né? É, há, eu vi uma cidade na Inglaterra que o prefeito eleito é islâmico. Sim. E as pessoas o recebem lá com todos os gestos islâmicos, as pessoas estão falando que estão tomando a Europa não na força, na guerra, né? Mas um movimento cultural de dentro para fora, está implodindo a Europa com essa questão. Essa é a grande guerra, essa é a nova guerra, né? A guerra hoje, ela é acima de tudo cultural, né? Um exemplo, dentro disso que você acabou de falar, a China está comprando algumas universidades, o que leva um país a comprar universidades famosas. É uma forma de você reescrever histórias. Escrever histórias. É, a história é escrita por quem tem a caneta na mão. Imagina as teses de doutorado, as dissertações para quem está fazendo mestrado, né? Ou os pós-doc. Imagina os livros que vão sendo publicados 10, 20, 30 anos. Você tem uma nova história. É uma oportunidade de redesenhar, né? De reescrever, por exemplo, o que foi o comunismo, né? Os massacres que já aconteceram, não apenas com o povo judeu, mas com várias outras nações e etnias, né? Há quem negue, por exemplo, o massacre do povo da Armênia, né? Que diz que nunca aconteceu e a gente sabe que aconteceu, tá? Então, a guerra cultural hoje é uma guerra muito forte. Na China, internamente, eles fizeram isso, assim, não concordo, mas de uma maneira muito bem, por exemplo. Trabalhar com os chineses. Alguns não acreditam que teve aquele massacre da Praça da Paz do Celestial. Você fala, ah, isso é mentira, é fake news, porque eles não conseguem acessar a história. Você não viu. Já se passaram 10, 20, 30, 40 anos. As gerações... Não foi, não aconteceu. Não tem registro, não há registro. E nós sabemos, né? Mas até o Ocidente, até a Europa, daqui mais alguns anos, isso não vai ser mais dito, nem ensinado, nem... Vai cair no esquecimento também. Exatamente por isso, porque eles tomaram as universidades. Bom, sem querer entrar no assunto... Não, mas eu posso falar sobre o Brasil. O Brasil. Tem um grupo político que tomou as universidades do Brasil. E aí nós temos, né, a... Começamos a entender como que uma pessoa, né, que foi condenada por três instâncias, ela sai da cadeia e assume o cargo de presidente da república. Porque isso, antes de chegar nos tribunais, passou pelas universidades. Ponto, né? Sem querer aprofundar muito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.